Voltando aqui galera, tem essa fita mini DV, eu tô aqui na mesa da minha cozinha porque a casa tá em obra, tá uma bagunça, eu tive que me jogar aqui na cozinha, não tem outro lugar pra ficar, tão ampliando a casa, então vocês não reparem a bagunça, tá gente, por favor. Essa é uma filmadora mini DV, ela é digital, foi uma das últimas que foi, assim, em relação a fita, a mini DV foi uma última mídia digital que foi fabricada, né, que depois dessa daí já veio a gravação em DVD, e depois aquelas que já gravam direto no HD, ou no cartão de memória, tá bom? Vou tentar achar o modelo dela aqui, se caso alguém se interessar, né, o modelo sempre fica embaixo da filmadora, pra quem quiser procurar na internet pra comprar, é, pra chamar uma em bom estado é difícil, eu vou tirar o flash aqui que não tá dando foco, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui, esse celular é horrível, eu prometo que assim que eu puder eu vou comprar um celular decente, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, né, desculpa aí que eu tô com a mão só, se eu consigo dar um zoom aqui, peraí, vamos lá, quero fazer um vídeo legalzinho pra você, ó, DCR-TRV27, é o modelo dessa câmera aí, tá bom? Deixa eu botar aqui o zoom, então, eu vou tá colocando uma fita dentro dela, pra vocês verem o que tá acontecendo, eu vou precisar fazer uma limpeza na cabeça dessa filmadora aqui, se eu consigo dar um zoom, que ela apresenta, não é, é, não é um problema da filmadora, é uma sujeira que infelizmente a fita solta, né, e a gente chama ela, esse problema de drop, eu vou tá demonstrando pra vocês, essa aí é a cabeça da filmadora, vocês verem que o acesso à cabeça é meio complicado, eu tive que fazer uma pesquisa na internet, o certo pra mim seria limpar com papel, né, pra evitar de mandar sujeira pra cabeça, mas eu vi dois, três vídeos na internet, vídeos gringos, né, não é vídeo brasileiro, que a pessoa usa o cotonete, né, eu tô com o cotonete aqui, eu não tenho muitos, né, só tenho três aqui, foi o que eu achei na minha casa, e o principal, sempre usar o álcool isopropílico, deixa eu dar aqui menos, galera, o álcool isopropílico serve pra todo equipamento eletrônico, principalmente fazer a limpeza das cabeças, então, primeiro eu vou mostrar o defeito, eu vou colocar uma fitinha aqui, que tá dando problema sério, vou limpar a cabeça e vamos mostrar depois o resultado, tá bom? Então a gente vai precisar limpar aqui, ó, deixa eu dar um outro zoom aqui, essa cabeça, aqueles lugares onde a fita passa ali, né, que seriam os postezinhos ali, tá vendo? A gente tem que fazer toda essa limpeza aqui pra ver se a filmadora volta a funcionar perfeitamente, beleza? Deixa eu voltar com o zoom, vou pausar o vídeo aqui e já vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Voltando aqui, galera, pra quem não conhece, essa é a fita mini-dv, né, como havia dito no vídeo, ela foi uma das últimas mídias em formato de fita que foi feita, depois veio o dvd, né, tem umas filmadoras que gravam uns dvdzinho pequenininho, e depois já veio a fita que grava no cartão de memória ou hd, tá? Aí já não precisa mais de fazer a digitalização. Essa fita aqui tem ótima qualidade de imagem e vídeo, tá? Então essa é a fita que vai nessa filmadora aqui, tá bom? Deixa eu tá colocando a fitinha aqui pra vocês ver o que tá acontecendo. Aí a gente aperta aqui, ó, aí o gabinetezinho, a gavetinha vai pra dentro, aí você pode fechar aqui, ó, tá bom? Ela tem uma telinha LCD, é uma fita, uma filmadora manual de mão, né, da Sony. Aqui tem um botãozinho de ligar ela. Deixa eu ver se ela vai ligar. Deixa eu ver se o cabo tá encostando direitinho, que às vezes ela não quer ligar. Ela ligou. Eu tenho que jogar pra cima e depois jogar pra baixo, pra ela dar a imagem. É o seguinte, ela tem as funções dela aqui, deixa eu ligar o flash pra poder visualizar. Ó, ela tem a seclinha dela aqui. Stop, review, play, que nem um videocassete, beleza? Vou tirar o flash aqui. Eu vou usar o controle remoto, que fica mais fácil pra mim. Esse controle remoto aqui serve em qualquer filmadora Sony, tá? Ele é um controle remoto antigo, uma filmadora bem antiga, mas serve em qualquer filmadora Sony. Beleza? Eu vou tá dando um play aqui pra você estar visualizando o que tá acontecendo aqui com essa fita. É, não sei se deu pra visualizar aqui, vocês viram umas linhas. No momento não tá aparecendo nada. Apareceu no comecinho da fita, depois parou. Eu tô tentando... Esse aqui é de cliente, eu tô tentando capturar. Mas ela tá apresentando muitos problemas devido à sujeira da cabeça. Deixa eu voltar aqui. Vou dar uma passada pra frente, pro vídeo não ficar muito longo. Isso aqui é uma dica pra você que quer fazer conversão de VHS, tá? É mais uma técnica aí. Ó, vou dar uma corridinha aqui, ó. Chegar uma parte que tiver ruim a fita aqui, vou mostrar pra vocês. Só falta não querer mostrar, porque... A fita tava bem suja, sabe? E ela passou a sujeira pra cabeça do vídeo. Essa fita era uma das que tava mais, ó... Não sei se deu pra vocês verem, passou bem rapidamente em umas linhas. Aqui é chamado de drop, né? Nessa fita digital acontece muito isso. E aí, quando a pessoa reutiliza a fita mais de uma vez, dá esse problema aí. Ó, só porque agora eu quero mostrar pra vocês, ela não quer mostrar. Mas eu vou fazer a limpeza dela assim mesmo. Qualquer coisa eu troco a fita por outra fita, que todas as fitas que eu usei aqui tá ruim. Eu tô acelerando aí pra chegar uma parte que tá bem ruimzinho aqui. Ó, esse é o problema da filmadora. A cabeça suja dá esse problema aí, gente. Isso é chamado de drop, tá? Aí, pra resolver esse problema... Se você estiver fazendo isso na sua casa, capturando e aparecer isso... Você tem que fazer a limpeza da cabeça da filmadora. Que é o que eu quero fazer agora pra mostrar pra vocês, tá bom? Desculpa eu estar articulando bastante e mostrando detalhes. É pra vocês não ficarem na dúvida, entendeu? Depois vocês deixam algum comentário aí, alguma dúvida, tá? Pra você que não tem paciência de ficar vendo esses vídeos assim, gente... Então eu te peço que você não assista, pule pra outra coisa, tá? Porque é meu jeito de explicar, tá bom? Teve gente que já me criticou aqui no canal. Falou que eu demoro demais. Vou pausar aqui, tá? Voltando aqui, galera. Eu já desliguei a filmadora, eu vou tirar a fitinha. Até uma travinha aqui, você puxa a portinha pra cima e a fita... Sai. Galera, é assim, essa filmadora é coisa rara de achar, viu? Em ótimo estado que nem essa daqui. Eu tenho uma décima de 8mm. 8mm, depois eu mostro pra vocês como é que é a fitinha. Eu já andei mostrando aí no canal como é que faz pra consultar uma fita de 8mm, né? Expliquei o motivo que ela é uma das fitas mais problemáticas que tem. Que ela quebra muito e rosca e gruda. E é uma fita muito difícil de fazer. Mas não é impossível, tá? Então, aqui, galera. Vamos ter que fazer a limpeza dessa cabeça. Eu vou pausar o vídeo que eu preciso molhar aqui o cotonete com álcool. E vamos demonstrar aqui pra fazer a limpeza. Voltando aqui, galera. Então, vamos enfiar o cotonete ali na cabeça. Achar um ponto aqui pra gente tentar fazer a limpeza da cabeça, entendeu? Nós temos que passar o cotonete fazendo a cabeça que ela gire. Limpar aqueles postezinhos, entendeu? Tem que achar a melhor posição pra você poder fazer esse trabalho. E tomar muito cuidado, que é uma filmadora muito delicada. Tá bom, galera? Ó, ele tá girando a cabecinha lá dentro. Não sei se tá dando pra vocês visualizar. E eu tô passando o cotonete aqui tentando fazer uma limpeza preventiva aqui, né? Pra tirar aquela sujeira lá que tá prejudicando a imagem. Eu vi no vídeo do gringo lá que tem que esperar uns 10 minutos. Depois que você faz essa limpeza. Você já não pode pegar e colocar a fita na sequência, tá? Tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar secar. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom. E mostrar pra vocês o que tem que ser realmente limpo aqui. Ó, na cabeça da filmadora existe um buraquinho preto ali, ó. Dá pra ver. Ali que faz a transmissão do vídeo e do áudio. Tá? Nesse buraquinho aqui. Então, ali que tem que ser limpo. O cilindro também. Mas ali é a parte mais importante. Da filmadora, esse buraquinho. No vídeo de cassete é a mesma coisa. Eu vou pausar aqui que eu quero fazer uma limpeza e depois eu volto. Pra gente ver o resultado, tá bom? Vou esperar 10 minutinhos e daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado. Galera, voltando aqui. Já se passaram 10 minutos. Já inseri a fita novamente. E o que eu tenho visto aqui, parece que deu resultado. Tá? Eu demorei pelo menos uns 5 minutos limpando. Com muito cuidado, viu gente? Pra não arrancar nem uma pecinha. Eu tirei uma pecinha da filmadora, uma borrachinha. Que é um carretelzinho. Mas eu, com a ajuda dessa pinça que eu tenho aqui, ó. Nesses anos todos de conversão de VHS, eu procurei me adaptar pra tudo. Então, eu comprei essa pinça. Tudo que eu achava que ia ser bom pra mim. Pra ajudar a catar alguma coisa. Num lugar que eu não tenha acesso com a minha mão. E eu tenho essa pinça aqui. Beleza? Eu sem querer tirei um rolinho que tava dentro dela ali. Mas eu consegui colocar de volta graças a essa pinça aí. E a filmadora tá ok, tá? Tá funcionando direitinho. Então, assim, ó. Toma cuidado na hora de limpar, tá? Com muito cuidado. Se se preocupa mais em limpar a cabeça mesmo da filmadora. Os postezinhos se limpam, mas com muito cuidado, tá? Pra não tirar o rolinho que eu tirei lá. Graças a Deus eu não danifiquei a filmadora. Eu já fiquei preocupado, mas deu tudo certo. Tá bom? Então, aqui é a demonstração de como fazer a limpeza. Vocês podem ver que agora, devido a essa limpeza, eu consegui resolver esse problema do drop, né? Que eu chamo do drop. E a filmadora agora está passando a filmagem. Tá bom? A próxima dica que eu vou dar depois seria da fita 8mm. Assim, quando eu pegar uma fita dessa forma, mas quando aparecer uma fita eu faço o vídeo, beleza? No momento eu não tenho nenhuma pra fazer aí, mas quando aparecer eu faço. É, pra você que tá desempregado, gente, isso aqui é uma boa, tá? Mas é assim, depende da sua localidade, onde você mora, faz uma pesquisa de mercado, vê se tem alguém fazendo isso aqui na sua cidade, pra você tentar fazer. A minha filha mora em Itatiba, aqui em São Paulo. Eu quis, ela tá desempregada, eu quis ajudar ela. Comprei placa, montei o PC pra ela e tudo. Mandei dois indicar sete. Ela fez anúncio lá, só apareceu uma pessoa, mesmo assim a pessoa não foi. E não deu certo lá pra ela. Então, depende da localidade onde você tá. Mas aqui pra mim, em Guarulhos, eu, graças a Deus, eu tenho serviço todos os dias. Tá bom? Aqui pra mim é muito bom, o Deus é maravilhoso na minha vida. Tá bom? Então pra você que gostou desse vídeo aí, dá seu like. Ah, voltou o dropzinho lá. E aí então, aí eu acabei de elogiar, no fim, o negócio voltou. Então eu vou ter que fazer o quê? Mais uma limpeza. Não ficou bom, mas já saiu já, tá vendo? Ela não tá 100%. Essa fita aqui, ela me deu muita dor de cabeça, gente. Vocês não tem noção. Tá bem pior. Eu já gravei umas duas vezes e não ficou boa. Ainda tá com alguma coisa, tá vendo? Não sei se vocês conseguem visualizar. Lembrando vocês que eu nunca tinha feito isso, tá? Eu vi uns dois, três vídeos na internet aí, gringo, que os caras fizeram a limpeza com um cotonete. Mas pelo visto eu vou ter que fazer mais um pouco. Porque ela apresenta esse problema ainda, ó. Como é que eu vou fazer um trabalho desse e entregar isso aqui pras pessoas, né? Então, é uma coisa que não deu certo, tá, galera? Mas vamos continuar aí. Tá bom? Mas já... Já serve pra vocês terem uma ideia de como é que faz a limpeza. Não tem outro jeito. Outro jeito seria ter uma fita virgem dessas aí e passar, que ela também limpa a filmadora. Mas pelo visto não é... Eu não tenho, no caso, no momento, eu não tenho nenhuma fita virgem dessa, né? Tá bom? O vídeo chegou a ficar grandão. Ainda tem a mais introdução que eu vou pôr. Então é isso, galera. Eu sei que não... Não deu certo. É um vídeo que não deu certo. E vou ter que voltar com outro vídeo aí mostrando o resultado final depois. Tá bom? Quem gostou, deixa o seu like. Seu joinha aí. Se inscreve no canal. E compartilha com seus amigos aí. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.